Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Riro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 8 de fevereiro com os fechamentos aqui do dia 7. Começamos como sempre com o Ibovespa, onde a gente viu mais um dia de alta, um dia que parecia um dia ruim, né? Deu um ponto de compra de Petrobras agora no final da tarde e o Ibovespa acabou subindo mais de 1,1%. O Dow Jones acabou fechando com 0,3% de alta mesmo, mas o Ibovespa no final puxou bastante, fechou com mais de 1,1%. A quase 66.000 pontos, 65.900 pontos, 67.400 começa a ficar cada vez mais próximo e a gente continua comprado. Eu acho prudente já aumentar o stop para o 64.000, 63.800 é o patamar mais correto aqui, tem 63.800, tem 64.500. Eu acho legal aumentar já o stop para os 63.800 pontos e seguir comprado na operação. Falando agora um pouquinho de OGX, a OGX tinha uma linha de stop, que é essa linha aqui inclinada, que ela passou naquele dia em que eles anunciaram o mais de petróleo encontrado nas reservas que ela opera. Pensei que ela ia perder aqui essa linha de stop depois de um tempo, mas ela vem se segurando em cima da linha. Então, ela continua aqui 17.46, o objetivo dela é 17.82, a próxima resistência que a gente tem que passar. Acima de 17.82, tudo indica que ela vai voltar para a casa dos 19.61. Voltar porque há muitos anos atrás ela já esteve nesse patamar. Então, eu acho que acima de 17.82, a gente pode entrar comprado na OGX também. Por enquanto, estamos de fora. Vale, estamos comprado. Então, assim, vão estar comprado em quase tudo, né? Vale, Petra e Ibovespa, a gente está comprado. A OGX, estou de fora, mas muita gente está dentro também, né? A Vale subiu mais um pouquinho hoje, estou fazendo mais um candle verde. O objetivo dela continua sendo na casa dos 48 reais. Deixa eu abrir um pouco aqui para cima. A gente tem o primeiro objetivo de ombro, cabeça a ombro, aqui na casa de 45 reais. A gente tem um objetivo de triângulo aqui, 44,39. Ela está no 43,97. Assim que ela atingir mais um objetivo de preço nosso, lá do relatório, a gente sobe o stop mais um pouco dela e vai acompanhando dessa forma. Então, continua comprada. Não está interessante notar que nenhuma ação está com força, nenhuma blue chip está com força de queda nesse momento. A Petrobras, que inclusive eu fiz o curso aqui da triangulação geral em ações, falando dela, enquanto ela ainda estava aqui dentro da área densa, do comecinho da área densa, ela fez exatamente o que eu teorizei, que acontece quando ela passa nessa parte aqui das duas áreas densas estreitas do triângulo, ela ganha impulso e passa reto, né? Foi o que aconteceu hoje. Eu cheguei a dar um sinal de compra nela quando estava 25,30, mas aí ela foi subindo, fechou 25,60. Então, comprado para bater aqui nos 27. Então, daqui até os 27 tem mais, tem 5,6% aí para subir, né? 27,02. Ela está dentro da área virtuosa aí do nosso triângulo. Então, vamos começar de novo a compra em Petrobras, agora com o objetivo de 27,02. E para finalizar, vou colocar aqui o Dow Jones. O Dow Jones ainda dentro da área densa de alta aqui do triângulo, agora subiu mais um pouquinho, né? 0,3 como eu falei, 12.878. O objetivo mais próximo é o 13.000. Tá? É acima de 13.000. Então, a gente tem uma região aí com muitas resistências de 13.000 até 13.500 pontos, mas segue em tendência de alta. Obrigado pela presença de todos e até o próximo giro de mercado.